Pois é, hoje vamos dar mais uma gasada de Trottinete. Tivemos aquele canhão, hoje temos outro canhão exatamente da mesma marca, mas com algumas diferenças. Fiquem por aí, deixem-me passar o genérico, deixem-me passar o mix de fotos e vídeos ao ritmo do som que já vamos conhecer mais sobre esta e as diferenças sobre aquela. Fiquem por aí! 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 Vamos já aqui para mais um vídeo de Trottinete. Vocês se lembram desta que eu filmei? A Kogu M4. Lancei o vídeo há uns dias, há umas semanas. E vocês curtiram, eu curti, curti tanto que já fiz 80km nesta trottinete. Não com uma carga, obviamente, mas já estou farto de andar nesta trottinete. 500 watts, esta trottinete anda que se farta, é muito fixe. Mas concordo com vocês, com a descrição, com o que vocês me deixaram nos comentários da descrição que fizeram. Que era muito boa, muito canhão, mas muito pouco portátil. É pesada, é grande, rodas grandes, é tudo grande. Ou seja, acaba por ser um brinquedo muito bacana para curtir, para acelerar, para fazer umas brincadeiras. Sim, porque eu já brinquei aqui com uma moto e ela atrás de mim, a ver quanto é que eu dava. Demos 50kmh a marcar na moto. Eu disse que isto andava, mas de facto concordo com vocês que não é muito prática. Então vamos chegar a esta para trás. E agora temos aqui realmente uma da mesma marca, Kogoo, mas sim esta portátil. Pesa apenas 10kg, não tem banco, não tem nada. As rodas, em vez de serem tão grandes, são apenas rodas doido. Mas não é por isso que são menos resistentes, nem deixam de ser uma trottinete confortável. Porquê? Deixem-me aqui abrir. Para abrir é bastante simples, só fazer assim, ela sobe e depois aqui, só assim. Já está. Agora vou pôr aqui o descanso para vos mostrar. A trottinete, para já, nota-se logo que é muito mais pequena. O normal destas trottinetes, mais baratos. Ah, e vocês disseram que também era muito caro. Era uma trottinete de aproximadamente 250 a 600€, dependendo da promoção. E se não havia uma opção mais em conta. Esta é metade do preço. São 250€, com desconto, sem desconto, depende das promoções deles. Porque elas fazem promoções quase todas as semanas. E têm diferentes preços para, se compramos pela aplicação, é um preço. Se compramos pelo site, é outro preço. Normalmente, estas trottinetes mais baratas, até 250€, 300€, 350€, não trazem suspensão. E esta tem suspensão à frente e aqui suspensão atrás. Não é uma suspensão tão boa ou tão ideal como esta, mas, aliás, nem se pode chamar uma suspensão. Traz um amortecimento porreiro tanto à frente como atrás, que permite a gente, nos buracos ou nos relevos da estrada, não sentir tanto o impacto nos braços e nas pernas. Características ou auxílios da condução ou a condução em si. Aqui temos o botão para ligar. Ela já está ligada. Eu já vos mostro aqui o LCD. Depois temos buzina. Temos luzes. Luzes essas que, se vocês conseguem ver, são bastante fortes. Mesmo bastante fortes. Arrisco-me a dizer que é das trottinetes que eu já testei que a luz mais forte. Depois temos aqui um botão que diz Speed. Onde temos três tipos de velocidade. Primeira, 15kmh. Segunda, 25kmh. E terceira, 30kmh. Aqui temos o acelerador. Aqui temos o travão. Ele faz a travagem. Não é com disco. É mesmo a prender o próprio motor. Que faz a regeneração para voltar a pôr carga nesta trottinete. Para ter um pouco mais de autonomia. A autonomia é essa que eles garantem, dependendo da estrada, das inclinações, etc. 30kmh de autonomia. Carrega em 4 horas. Que é também um pouco mais rápida que aquela toda descarregada. Carrega em 4 horas. Uma característica que eu gostei nesta trottinete. É aqui a regulação do volante. Da altura. Temos aqui dois pontos. Mas tranca. Normalmente a gente tem só apenas esta tranca. E com o tempo. E além de ficar tudo arriscado. Com os subavancos. Mesmo a prender aqui, ele vai sempre baixando. Aqui não. A gente tem a opção de trancar aqui. E depois sim. Tranca aqui. Aqui no LCD. Provavelmente vocês não vão conseguir ver muito bem. Devido à claridade. E porque a GoPro não apanha muito bem. Porque a gente está a andar. Conseguimos ver perfeitamente bem. Mas indica-nos a velocidade. A porcentagem da bateria. O tempo que estamos a andar. Os quilómetros. Aqui diz os quilómetros. Totais que a Tottinete tem. E se trocarmos aqui. É os quilómetros que a gente está a fazer. Desde que metemos a zero. Agora o que é que vamos fazer. Vamos dar uma voltinha. Vamos ver quanto é que dá. Vamos ver como é que é esta. Trotinete. Anda na estrada. Vamos lá. Para começar. E para não haver histórias e tretas. A dizer que eu fiquei como vocês disseram. Que no outro vídeo. Ah e tal. E se não deu tanto desta tanha. Que não tinha a bateria e tal. Então vamos fazer o contrário. Já pus aqui o meu GPS a zero. A zero. Quer dizer. Está a 3.4. Que eu estou a andar assim. Aboots. E já que a bateria no máximo. Já que a bateria no máximo. Vamos ver quanto é que isto dá de GPS. Ora. Telefone no bolso. E vamos já ver quanto é que isto dá de GPS. 21, 22 de manómetro. Vamos lá. Agora apanhamos aqui uma gira e a dar traseira. Agora a marcar vamos a 33, 35, 36, 36. Não marcamos mais 36. Apanhamos uma girazinha. Atenção. E agora vamos sempre a treinar. Sempre a treinar. Vamos já travar. No travão de regenerar. E vamos lá ver quanto é que isto deu de GPS. Não sei se conseguem ver. Vou tentar aproximar. 37.1. Demos 37.1 de GPS. A outra tínhamos dado 43. Olha que dividido já. Olha que esta anda muito bem. Agora vamos lá às características. Olha. Primeira impressão. Primeira impressão. Esta. Assim que a gente carrega no acertorador. Ainda parece ser mais rápida a sair do que a outra. É mesmo muito rápido a sair do que a outra. Passar aqui por cima do que a outra. E digamos que não tem um impacto muito agressivo. Agora. Nota-se uma coisa bastante mais fixa em relação à outra que é mais pinhão. Que é a elasticidade. Mas esta como é bastante mais leve. Pode ser muito mais prática. A prática é muito mais levezinha. Agora vamos aqui testar a subir. E a subir era onde a outra não perdia praticamente nada. E esta sim. A subir se vai aqui 27, 28, 27, 28. Custa-lhe mais a chegar aos 30. Enquanto a outra a subir facilmente a 35, 38, 35, 38. Esta aqui não consegui passar ainda a 27, 26, 27, 26, 27. Ou a mesma inclinação que sim. Já estou andando na mesma estrada. Uma curiosidade. Esta atua de métrica não faz. A outra não faz. Esta se a gente deixar o acelerador em X ponto. Ela depois mantém a velocidade. Ou seja, faz um género com isso. Bem malto. Espero que tenham curtido aqui mais um vídeo de trotinete. Vocês já sabem que em termos de trotinete. Não há muito mais que a gente possa explorar ou fazer. Sem ser as próprias características delas. Na descrição vou estar. Vai estar o link da trotinete. Que é o novo apoiante ou patrocinador. Como vocês querem chamar. Do canal. Vai estar o link desta trotinete. Vai estar o link da outra trotinete. E se eu conseguir arranjar. Vai estar um cupão de desconto. Para comprarem a trotinete com mais desconto. Mas em preço de lançamento. Esta é 250 pounds. Fique bem. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.